O Mundo está envolto em trevas, tanta violência, tanto ódio, tanta vingança. O Mundo precisa de paz, de reconciliação, de harmonia, de unidade. O Mundo precisa de Cristo. O Mundo precisa de paz, de reconciliação, de unidade. Para Cristo, nosso Rei, e ergamos a bandeira da paz, neste mundo de violência. Viva Cristo, Rei! Viva o Príncipe da Paz! Viva o Príncipe da Paz! Viva o Príncipe da Paz! Levantemos as nossas mãos Para Cristo, nosso Rei E ergamos a bandeira da paz Neste mundo de violência Levantemos as nossas mãos Para Cristo, nosso Rei E ergamos a bandeira da paz Neste mundo de violência Viva Cristo, Rei Viva Cristo, Rei Viva Cristo, Rei Viva o Príncipe da Paz Viva Cristo, Rei Viva o Príncipe da Paz Levantemos as nossas mãos Para Cristo, nosso Rei E ergamos a bandeira da paz Viva o Príncipe da Paz Viva o Príncipe da Paz Viva Cristo, Rei Viva o Príncipe da Paz Viva o Príncipe da Paz Viva Cristo, Rei Viva o Príncipe da Paz Viva o Príncipe da Paz Viva o Príncipe da Paz